Fala galera que assistiu a Babologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Emílio Garcia e no Será Que Peida de hoje nós vamos tentar responder se árvores peidam! Quando eu, o Chico e a Tabata pensamos no Será Que Peida, a gente pensou assim Poxa, nós vamos basear todos os nossos roteiros num livro, que é esse aqui ó, Duz It Fard que tá aqui em cima Só que a gente nunca imaginou o tipo de pergunta que vocês trariam Quando a gente ia pensar que o nosso público ia fazer perguntas do tipo, buracos negros peidam? Mas a última pergunta difícil que chegou pra gente foi, será que árvores peidam? Se nós pegarmos na essência do que é um pum, as árvores não peidam, por quê? Em primeiro lugar, porque elas não tem sistema digestório Árvores não tem bocas, árvores não tem estômagos e intestinos e árvores não tem ânus São gases produzidos pelo processo de digestão de um organismo, a resposta simples e direta é não, árvores não peidam Só que nós podemos fazer o exercício do mesmo jeito que nós fizemos com o buraco negro Pra tentar discutir essa questão em árvores Se nós fizermos isso, eu posso trazer um personagem muito legal pra vocês E começar essa história com, era uma vez, uma acácia Acácia é o nome comum que nós damos pra uma série de árvores e arbustos De uma família de plantas chamada Fabace Existem vários gêneros de plantas que a gente define como acácias Muitas dessas espécies de árvores são nativas das regiões tropicais Tanto das Américas, quanto da África E essas árvores, elas têm em comum estratégias muito interessantes pra escapar da herbivoria Na África, por exemplo, elas têm estratégias muito legais pra escapar de elefantes e girafas Agora vamos imaginar o seguinte cenário Você é uma plantinha que tá lá na savana africana E de repente vem andando em sua direção um elefante Você não tem como alternativa correr, obviamente Além disso, você não tem a menor chance de resistir à força desse animal Seja por um puxão da tromba ou pela mastigação que ele pode fazer das suas folhas Então, qual é a estratégia que algumas acácias podem usar pra se proteger? Elas fazem uma relação que a gente chama de relação mutualística Em que você tem benefício pras duas espécies participantes Nesse caso, a gente tá falando das acácias e de formigas que estão na savana africana Essas espécies de acácias possuem espinhos E esses espinhos são modificados pra abrigar determinadas espécies de formigas É dentro desses espinhos inchados que elas vão construir seus ninhos E além de abrigo, dentro desses espinhos As formigas também vão encontrar nectários extraflorais Que vão produzir água e açúcar que vão ajudar a alimentar esses animais Em troca desse investimento por parte das plantas As formigas servem de guardas contra esses herbívoros Quando um elefante enrola sua tromba em volta da planta Essas formigas vão subir na tromba e vão atacar essa estrutura desse elefante Os pesquisadores discutem que essa interação mutualística é muito forte E ela acontece há muito tempo Sendo que as plantas possuem um exército de mini guarda-costas Que as defendem dos herbívoros Esse sistema de defesa por si só já é um negócio bastante interessante Mas isso não é suficiente pra essas plantas Quando elas são mordidas, elas ativam o que é conhecido como Metabolismo secundário das plantas E esse metabolismo secundário vai produzir dois tipos de substâncias O primeiro tipo são taninos Apesar de pouco tóxicas, essas substâncias têm um gosto muito amargo Então quando as plantas são comidas Elas produzem substâncias que deixam suas folhas amargas E isso acaba tendo um efeito deterrente do herbívoro Isso acaba afastando o herbívoro que não quer mais comer essa folha com gosto ruim Mas a outra substância produzida pela planta Ela é ainda mais interessante Quando mordida, essas plantas liberam gás etileno Esse gás é invisível e tem um cheiro muito fraquinho Mas as outras plantas possuem em suas folhas Sensores pra esse tipo de gás Então quando uma planta é comida, ela libera esses gases Que se espalham pela atmosfera E quando elas atingem esses sensores de etileno Das outras plantas de acássia Elas ativam o metabolismo secundário dessas outras plantas Fazendo com que mesmo sem ser comidas Elas produzam uma quantidade maior de tanino É como se uma planta através do seu peido estivesse avisando a outra que existem predadores na área Uma coisa muito interessante é que desde a liberação do etileno até a produção de tanino pela outra planta A gente tem um intervalo muito curto de 5 a 10 minutos Fazendo com que esse sistema de comunicação entre as acássias seja muito interessante, muito rápido e muito eficiente na defesa contra predadores Apesar dos taninos terem uma toxicidade relativamente baixa Um fenômeno bastante interessante foi estudado por pesquisadores da Universidade de Pretória Ao estudar a morte de 3 mil antilopes na região, eles perceberam dois fenômenos O primeiro é que as girafas evitavam comer as acássias Principalmente aquelas que estavam contra o vento Por outro lado, os antilopes não tinham como evitar as acássias Porque era uma época muito seca E era praticamente esse tipo de folha que eles tinham disponíveis para comer Assim, as girafas não sofriam com a intoxicação pelos taninos Porque elas conseguiam evitar esse tipo de alimento Mas esses 3 mil animais que morreram Eles acabaram comendo tanta acássia Que eles se intoxicaram com o tanino e acabaram morrendo por isso Então esse sistema de comunicação das acássias Foi muito eficiente Até um ponto em que os animais que não conseguiam evitá-las Morreram por isso É isso, continuem mandando suas dúvidas aqui embaixo Não se esqueçam de assistir o vídeo da semana passada que tá aqui do lado E de deixar o seu joinha se você gostou desse conteúdo Até a próxima, um abraço